Música Brasília é uma das poucas cidades planejadas do Brasil. O projeto da cidade começou com uma cruz feita num pedaço de papel pelo urbanista Lúcio Costa. Em 1987, Brasília foi considerada pelo Unesco Patrimônio Histórico da Humanidade, reconhecendo-se o caráter inovador do projeto urbanístico e arquitetônico de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Brasília é hoje motivo de orgulho para todos os brasileiros. Eu sou Cláudio José Pinheiro Vilar de Queiroz, arquiteto. Sou professor da Universidade de Brasília, sou do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E eu voltei para Brasília porque eu tinha uma lembrança dessa cidade e eu tinha certeza que aqui era bom de criar filhos e ser feliz. Música Brasília nasceu da necessidade de se levar a capital do país para o interior. Já no século XVIII, período de predomínio econômico da mineração de ouro, o Marquês de Pombal sugeriu essa possibilidade. O assunto foi retomado pelos inconfidentes. E no início do século XIX, por José Bonifácio de Andrade Silva, logo após a independência do Brasil. O sonho comum a todas essas iniciativas era a construção de uma capital integrando territórios e consolidando o Estado Nacional Brasileiro. E tinha toda a questão naquele momento do século XIX, que era a vulnerabilidade da capital no litoral. Porque enfim, teria que ter determinados fortes para a defesa, porque os ataques naquele momento ocorriam vindo do mar. Em 1883, o padre italiano Dom Bosco sonha que a terra prometida se estabeleceria entre os paralelos XV e XX. É neste local que quase 80 anos depois, seria construída a nossa capital. Assim, começa a história de Brasília, cidade sonhada e antevista. A pressão de Brasília foi projetada. E antes ela foi planejada politicamente, administrativamente, durante muito tempo, por mais de 100 anos. Em 1891, na primeira Constituição Republicana, foi estabelecida a região onde deveria ser instalada a futura capital. Foi criada então a Comissão Exploradora do Planalto Central, liderada pelo astrônomo Luis Cruz. A Missão Cruz demarcou uma área de 14 mil quilômetros quadrados, que incorporava antigas fazendas do estado de Goiás. Surge oficialmente a expressão Distrito Federal. Com o movimento tenentista e a assunção ao poder de Vargas, isso vai criar um melhor corpo, uma melhor definição. Vai adquirir um perfil mais nítido. No início dos anos 40 do século passado, Getúlio Vargas começou a mapear e desbravar o território desconhecido. Em um movimento chamado Marcha para o Oeste, o sonho começava a virar realidade. O Celino Kubitschek vai transformar a construção de Brasília, a interiorização da máquina administrativa no Brasil, integrando a região centro-oeste, a região economicamente ativa do país, que é a região centro-sul, como síntese de um governo. O mérito da concretização de Brasília foi do presidente Juscelino Kubitschek, que assumiu esse compromisso durante sua campanha eleitoral. Se for eleito, construirei a nova capital e farei a mudança da sede do governo. A marca do governo JK foi o desenvolvimentismo econômico. Seu lema principal era fazer o trabalho de 50 anos em 5. O Brasil de JK era o Brasil do otimismo, da prosperidade e da realização. Há, digamos assim, um casamento perfeito entre esse artefato, esse objeto cidade e a natureza que a recebeu. Então você tem construções, propostas de edificações que tenham essa grandeza em si mesmo, que tenham horizonte. Você tem, em todas as dimensões, em todos os ângulos, você tem um horizonte à vista no Brasil. No caso de Brasília, eu acho que, como o Lúcio Costa diz, a cidade criou a paisagem. A construção de Brasília começou em 1956. No ano seguinte, o urbanista Lúcio Costa ganhou um concurso público nacional de projetos para a cidade e chamou o arquiteto Oscar Niemeyer para executar o trabalho. A eles juntaram-se o engenheiro Israel Pinheiro e o paisagista Burle Marx. Durante a construção da cidade, foram chegando milhares de trabalhadores de várias regiões do país, atraídos pela proposta de uma vida melhor. Os pioneiros que construíram a capital definitiva do Brasil ficaram conhecidos como candangos. E desde então, quem nasce em Brasília é brasiliense ou candango. Inicialmente, como o Dr. Lúcio Costa diz, o gesto primário, a demarcação revolucionária do bandeirante, de marcar o lugar e dele tomar posse. O próprio sinal da cruz, ele diz. E aqui ele estabelece, então, em detalhe, a Praça dos Três Poderes, a esplanada, as duas asas, inicialmente chamada alas, ala norte e ala sul, e ficou asa porque a analogia com o avião é imediata, e a parte posterior, a oeste, da administração regional. Essa é uma cópia do plano piloto de Brasília. Isto é, uma cópia do desenho original do plano piloto de Brasília. E esse desenho a gente vê com clareza, como nós dizemos os arquitetos, o partido original. E a gente percebe nesse partido original a decisão dos dois eixos que se cruzam, a Praça dos Três Poderes, a esplanada dos ministérios, portanto as superquadras, continua o eixo monumental. Essa parte aqui caracteriza a escala gregária. Essa daqui caracteriza a monumental, fundamentalmente essa. E essa daqui é a residencial. E o lago, sintetizando a escala bucólica, penetra a cidade, se transformando nessa permeabilidade, esse entrar do verde na cidade, das brisas frescas que o lago permite, vão tornando a cidade isso que faz o ineditismo dela. No dia 21 de abril de 1960, nascia a capital definitiva do Brasil. Dia 21 de abril é a data da inauguração da cidade, marcada nesse dia, nessa data, por ser a data da Inconfidência Mineira. Nos primeiros anos, Brasília foi ocupada por brasileiros de todas as partes do país. Muitos deles eram funcionários públicos que vinham da antiga capital, o Rio de Janeiro. Aos poucos, a estrutura burocrática da administração federal se deslocou para a nova capital. E a cidade já era cosmopolita desde os primeiros momentos. Interessante que as pessoas se encontravam aqui, vindo de todos os lugares, inclusive, como aqui se encontram as representações internacionais, as embaixadas, tudo. A cidade já tinha uma característica com a sua parte apenas concluída, mas assim mesmo a cidade já tinha um ar cosmopolita. Talvez ela já não fosse provinciana, até na preexistência natural, que antecedeu a construção da própria cidade. Se você insiste em classificar... Neste momento, no início da década de 60, o Brasil vivia uma efervescência cultural com o surgimento da Bossa Nova, do Cinema Novo e os CPCs, Centros Populares de Cultura, criados pela União Nacional dos Estudantes. Foi um período de intensa participação popular, marcado pelos movimentos estudantis e de trabalhadores do campo e da cidade. Os quatro primeiros anos de Brasília testemunharam a sucessão de crises e episódios políticos marcantes da vida nacional. Jônio Quadro sucedeu o presidente Juscelino Kubitschek e renunciou, em episódio até hoje cercado de mistério. O vice João Goulart assumiu, sob forte resistência das Forças Armadas, iniciou as reformas de base e foi deposto pelo golpe militar de 1964. Durante o governo militar, durante esse período, a cidade foi praticamente preservada tal como ela tinha sido prevista, além de discussões do gênero do aeroporto, como foi no caso mais tarde do memorial Juscelino Kubitschek. No mais, a cidade foi, talvez, útil aos militares, no sentido que permitiu uma organização, que a cidade permite a qualquer governo, a qualquer administração. A cidade foi feita com essa intenção de tornar a gestão pública nacional a mais ágil possível para o país. A nova capital nasceu em pleno regime democrático e iria se tornar o centro do poder autoritário. Em 1964, assume Castelo Branco, primeiro de uma série de generais que passariam pela presidência durante os 20 anos de ditadura militar. Politicamente, os governos militares tiveram a marca registrada, os decretos chamados de Atos Institucionais. AI-1 determina que a eleição para presidente será indireta. AI-2 determina eleições indiretas permanentes para presidente e o fim dos partidos políticos existentes. AI-3 determina que as eleições para governador também serão indiretas. AI-4 atribui poderes constituintes ao Congresso, passando a vigorar a Constituição de 67. De forma que, efetivamente, tem muita gente que confunde Brasília com o autoritarismo de um determinado momento, assim como confunde Brasília com a corrupção de alguns setores da vida pública brasileira, que não são, de certa forma, de Brasília, mas que vêm de fora. No governo Costa e Silva é assinado o AI-5. O presidente passa a ter poderes para fechar o Congresso, caçar mandatos, demitir juízes, suspender garantias do judiciário e censurar a sociedade civil. Os estudantes, intelectuais, artistas e trabalhadores de esquerda foram os mais perseguidos durante a vigência do AI-5, o mais repressor e emblemático dos atos institucionais. Essa capa é a capa do Corrê Brasiliense, sexta-feira, 30 de agosto de 1968. Aqui a polícia havia concentrado professores e alunos numa quadra esportiva que a gente percebe no fundo da foto e as pessoas já estavam sendo levadas ou para essa cancha, para essa quadra, ou então já levadas do campus para uma, enfim, para a prisão. Foi um dia de tumulto muito grande, como as fotos demonstram, as pessoas foram surradas. Talvez isso tenha sido o fato mais marcante da ditadura em Brasília, a invasão da nova universidade, o sonho da intelectualidade brasileira, a universidade livre de Brasília. O governo do general Médici foi o mais duro da ditadura e da repressão e também o auge do chamado milagre econômico. A produção crescia e se modernizava num ritmo espetacular. A entrada do capital estrangeiro no país criou as condições para o desenvolvimento urbano das cidades, a ocupação da Amazônia e a realização de obras gigantescas, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Quase tudo parecia dizer que a prosperidade seria eterna. Mas, simultaneamente, as cidades cresciam de modo desordenado, a vida no campo desvalorizava-se e a dívida externa aumentava. O Brasil crescia e se endividava ainda mais. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. No início dos anos 70, músicas, filmes, peças de teatro, livros, a imprensa, tudo estava sob o controle da censura e dos órgãos de segurança nacional do governo militar. A cidade sofreu com o país todo essas questões e amargurou o silêncio constrangido durante todo esse período. Por se tratar do centro do poder político, Brasília viveu a ausência de liberdade de forma muito intensa. Durante o período mais crítico da ditadura militar, a capital brasileira se desenvolveu e construiu sua identidade em silêncio. As cidades satélites cresceram em ritmo acelerado, a exemplo das periferias de outras capitais do país. Bem, as cidades satélites, algumas que tornavam-se autônomos, o caso de Itagatinho, o caso de Sobradinho, mas que tem vínculos ainda com o plano de piloto. Por exemplo, não é o polo, o polo que irradia, etc, etc. Mas, presumo eu, que essas cidades vão gradativamente, umas mais rapidamente, outras menos rapidamente, se afastando do plano de piloto, tornando-se também polo. Em meados dos anos 70, o milagre econômico deixou de ser um milagre e deu lugar a uma dura realidade, que influenciou profundamente os últimos governos militares, a crise econômica. Junto com ela, a pressão da sociedade civil pela volta das liberdades democráticas obrigou o presidente Geisel a iniciar a transição política. O general João Batista Figueiredo, o último presidente militar, concretizou esse processo. No período, foi decretada a lei de anistia e se aprovou a reforma partidária, permitindo a criação de vários partidos políticos. Os governadores, prefeitos e todos os representantes do Congresso voltaram a ser eleitos pelo voto popular. O Brasil, ao longo dos anos 80, passou a respirar o ar da democracia. Eu fiquei fora do Brasil e voltei justamente na época em que se iniciavam os primeiros movimentos de abertura. A votação das diretas foi à noite, por exemplo. E as pessoas se encaminhavam, freiras, padres, estudantes, comerciantes, pessoas de todas as orientações, de todas as idades, crianças. E a esplanada estava coalhada de militares, com cachorros e carros de combate, inclusive. No entanto, isso se passou e se percebia com a certa pressão orgulhosa da população que tentava demonstrar que estava disposta a suportar, vamos dizer, a noite, a vigília e torcer para que as diretas acontecessem naquele momento. Na Constituição de 1988, a população de Brasília conquistou o direito de eleger o governador, deputados e sua Assembleia Distrital. Esse período de abertura, o início da abertura, as diretas já, assim como mais adiante, bem diferente, o impeachment do Collor, foram períodos que mostraram que a cidade tinha espaço e condição de servir de cenário para essas disputas civis, cidadãs, de forma exemplar. Por exemplo, no impeachment, quando a gente percebeu a praça sobre o Congresso, que a própria cobertura do Congresso e mais o Senado sendo, assim, ocupado pelo povo que subiu em cima da cúpula do Congresso com bandeiras. Há muitas fotografias bonitas daquela época, sabe? Com a campanha das diretas e o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor, em 1990, Brasília retomou a sua vocação política e democrática. A capital reencontrou sua história. No planejamento original, o urbanista Lúcio Costa pretendia que o plano piloto abrigasse as mais diferentes classes sociais. O objetivo era evitar a divisão entre bairros ricos e pobres. De acordo com o projeto original, as cidades satélites seriam habitadas após a ocupação da área metropolitana. E é preciso lembrar que Brasília foi prevista, o plano piloto, para ter entre 500 e 750 mil habitantes. Ela não tem 360 mil, não tem 400 mil habitantes ainda. No entanto, no Distrito Federal já existem 2 milhões de habitantes, que habitam de maneira sofrível alguma dessas cidades, que são efetivamente cidades dormitórias de pessoas que trabalham no plano piloto. E quando isso aqui tudo estiver mais digno, aí já vai ter uma valorização que vai empurrar esse povo aqui para uma periferia mais distante. Então a questão da cidade abrigar gente de todas as classes sociais não depende do urbanismo, é uma questão do sistema político e econômico que a gente vive. Em Brasília, o imprevisto venceu o planejado. A cidade cresceu em um ritmo muito superior ao esperado. E sua população já sofre dos problemas característicos das grandes capitais brasileiras. Moradia, falta d'água e de estrutura de saneamento, poluição dos mananciais e baixa qualidade de vida. Em Brasília, você tem muitos direitos que você não tem nas cidades tradicionais. Principalmente cidades tradicionais cosmocolitas, que se tornaram grandes cidades. Por exemplo, você tem direito ao silêncio. A noite em Brasília é de um silêncio incrível. E ao mesmo tempo você tem o direito de se deslocar diagonalmente em todas as direções. Por exemplo, os prédios das superquadras, eles são seis andares sob pilotiza. Aquele pilotiza é como se fosse uma calçada pública. Não pertence ao prédio, é público. Você pega uma reta e você escapa passando por baixo do prédio, seguindo na direção que você bem preferir. O André Mauro, que certamente tinha razões de ser gentil conosco, era a inauguração da cidade, mas ele disse que essas colunas talvez sejam os fatos arquiteturais mais importantes desde as colunas gregas. Porque de lá para cá não surgiram outras, já que as próprias colunas romanas eram cópia das gregas. Brasília é uma cidade inventada. Há algumas décadas atrás, essa paisagem do Cerrado era um grande descampado. Não existia aqui nenhuma construção. Brasília não é a única cidade planejada do Brasil e do mundo. Existem outras. Mas, certamente, sua beleza arquitetônica é singular. Brasília é uma cidade patrimônio. Preservá-la não é apenas cuidar do passado, mas refletir sobre seu futuro. Enquanto o Prado é mesmo, Brasil, um país de todos.